Música A Suíça é isso, é montanhas Música Música No momento estamos, aonde amor? Oberlo, Oberlo Isso fala em francês ou em alemão? Em francês Em alemão? Oberlo Provavelmente Oberlo Música 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 Estamos chegando no lago, então eu vou mostrando para vocês Música 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 Uau! Uau! Olha esse lago, que lindo, um pouco escorregadinho, mas é incrível, que lindo, é azul, o lago azul. Olha o peixinho ali. Música Sinceramente eu não sabia que tinha isso aqui também. Olha esse barulho de água, que incrível de vez todo de ouvir. Música Música Eu estou chocada com a visão daquelas montanhas. Música Vai ser incrível. A gente vai fazer várias coisas legais. Isso que é! De preferência. Música 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 Ele consegue pegar? Estamos indo embora E é assim a noite Tem algumas luzes na água, mas Nada de tão interessante Aqui é o restaurante Ali é um chalézinho E é assim de noite Não é muita coisa, as montanhas Deve estar nevando bastante lá em cima Tá bem bonito ali, hein? Uau Tá bem bonito assim a noite Acabou de estar um banho de chuva agora Tá chovendo Tá chovendo muito Tá muito, muito, muito frio Tá muito gelado Tá muito gelado Mas enfim, estamos indo pra casa Encerramos por hoje E é isso